Era o monarque, o rei, jogando lagalada, aí é que eu pirei Em noite solidária no maracanão, quem dera o jogo fosse até de manhã Quem dera o rei pudesse um dia remoçar, e vim jogar no flá para com o zico tabelar e arrepiar Era um amistoso show, Flamengo e Atlético buscando gol Jogadas de almanac só para aquecer, o público agradece e bota pra ferver Atlético no ataque abre o placar, o jogo é laica, lá vai o flá, lá vai o flá, lá vai o flá vibrar No grito delirante da nação, é amistoso, não tem essa não O sangue corre quente e visceral, o time vai pra cima do rival E quando o títico invade pra marcar, as águas chegam lá e para evitar Derrubou, derrubou, penalidade não tem chororô E zico pede pra Pelé bater, o rei então lhe valor vai você E o monarca zico então cobrou e a partida impactou Intervalo, já é tempo, no Flamengo sai Pelé O jogo recomeçou e o membro atropelando já desempatou Jogada embrasada e zico conferiu No palco refinado de ação sutil O beck se enrolou quando tentou salvar E agora no placar é dois a um, é dois a um, é para o flá Era um jogão demais, galinho de vitina e galo das gerais E Júnior e Cartégia e Andrade aqui Cerezo e Luiz e Isidoro ali Mas quem fazia cena desequilibrar Jogava pela esquerda, era do Flava, ele lava, ele ladra e blá É Júlio César a nos encantar É Luri, que ele era desconcertar Mais uma quinta e lhe dá sempre anil No lateral desloca o seu quadril Esconde a bola num canto de chão Triblando em progressão Joga na confusão, mas traz e cuia gol Foi o terceiro que ele anotou E foi correndo para agradecer A Júlio César que deu de colher Que jogo lindo para acompanhar E a noite pra se guardar Te segurar Tem mais bola Vamos nessa Tem a ver Quando o Rei Pelé saiu O Luizinho das Arábia substituiu O centroavante esperto de boa visão E disputava posição com o Cláudio Adão Ao 27 tinta pra ele lançou O Luizinho dominou a realçou Deu uma fita e fuzilou O Maraca balançou A goleada ali já se consolidou Ainda cabia mais que o jogo era um tufão Patético tentando sua reação O vengo atacando sem se preocupar Quem é que vai entrar? Olha a bola do Adão Vem ele lá Vem ele lá Já tá Goleador de toque seminal Inteligente Jogador letal Ele já chega querendo marcar Tabela curta, toca para armar Numa jogada Andrade trabalhou Pra Júnior que lançou Adão engatilhou Um balaço pro gol Mas um presente lindo pra nação É amistoso Não tem essa não É um delírio no anel da geral Tração Maraca é descomunal E o jogo é atemporal E termina a partida Mas que pena Quero mais Quero mais Quero mais Quero mais Quero mais